São Pedro do Corval concentra o maior número de olarias em Portugal. São mais de 20 na pequena aldeia do concelho de Reguengos de Montserrat. É uma sucessão de portas abertas com um mostruário de cerâmica à porta. A oleira daqui é uma tradição muito, muito, muito antiga. Não sabemos sequer a data em que isso começou a ser aqui, a haver olarias aqui em São Pedro. Porque isso havia aqui muito barro bom para fazer dessas barras. Que não eram essas, eram panelas e taxas e coisas do género. Alguns dados apontam para que a olaria seja praticada em São Pedro do Corval há mais de um milénio. Joaquim Lagareiro é o leiro e na entrada do terreiro, junto à estrada, tem um cartaz a indicar que é uma olaria-museu. O museu, a gente diz museu por ser paredes antigas e as coisas antigas, porque museu, 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 não é bem. Mas é quase um museu, não é? Vão ficando alguma coisa para mostrar às pessoas quando aparecem, não é? Daqui a pouco desaparece tudo e volta tudo a ter as máquinas e as coisas do género e não se mostra tudo o que é que fazia antes. No interior encontramos divisões amplas. A meia-luz, onde se pode ver maquinaria e centenas de peças à espera de serem pintadas. Vive-se o ambiente de uma profissão que, para Joaquim Lagareiro, se tornou inevitável. Isto já vem tradição do meu pai. Eu, na altura, fui obrigado a ser o leiro porque não tinha mais nada a fazer. Tenho que aprender à mesma maneira. Isso já há muito tempo? Até tenho 70 anos. Comecei para ir a trabalhar com 14 anos aqui. Já lava muitos também. Joaquim Lagareiro, de certa forma, acompanhou a evolução da produção da cerâmica nas últimas décadas em São Pedro do Corval e que é visível nas dezenas de peças em exposição no átrio. Este material é muito mais novo, neste. Começou para aí em 1980, que pessoas a pintaram e teve também a grande expansão. Isso aqui, pelo que dizem aí, 24 olarias ainda abertas. Continuam a produzir olaria tradicional, mas alargaram a oferta a peças com outros estilos, com desenhos geométricos, algumas figuras associadas a peixes ou cenas típicas do Alentejo, com cores muito vivas. Tudo isso vai evoluindo. Antigamente pintava-se de uma maneira, agora pinta-se de outra. Tudo aquilo é moderno. Aqueles ali são os mais tradicionais do Pato Atlantejano. Este de riscas é moderno. Aquela decoração árabe que existe ali de risquinhos também é moderna. Tudo isso vai evoluindo para a frente. Seve mais... E vão-se ficando as coisas antigas, venda-se cada vez menos. Há mais procura em coisas modernas do que aquilo que se fazia antigamente. Estamos obrigados a acompanhar a evolução também. São Pedro do Corval fica numa zona turística, entre Regengos e Monserar. E os turistas são clientes habituais e concentram a procura em algumas peças de cerâmica. Travessas, tigelas, pratos, é o que mais procura. O que é que eu preciso é o turismo, não é? E o turismo não pode levar muito peso nos aviões, não é isso? E venda-se mais peças, pequenas, umas tislinhas, umas pepitas, umas coisas assim do jeito. Joaquim Lagareiro queixava-se na altura de que o negócio estava muito parado e que a maior parte da produção é por encomenda. Tudo isso trabalha a base de encomendas para todo o país. Para a Alemanha também, temos também as perdões para a Alemanha. Isto é vendido para Porto até o Algarve, não é? Num espaço anexo à olaria estavam cerca de uma dezena de talhas, algumas muito altas. Percebe-se que Joaquim Lagareiro tem algum encanto por elas. As talhas, aquelas talhas ninguém sabe o tempo daquilo. Ninguém sabe e não foram feitas a São Pedro do Corval aquelas. A que está partida foi porque a olaria das talhas vendia eu o ano passado. A herança da minha mulher, da minha esposa. E o último a fazer potes foi o avô dela. A minha mulher tem 65 anos, o avô foi o último. Já se pode ver, há quantos anos não se fazemos. Porque a gente sabe que o formato de cá era aquele ali assim. Joaquim Lagareiro calcula que há talvez um século que se perdeu a tradição do fabrico de talhas em São Pedro do Corval. As grandes serviam para o vinho e as mais pequenas eram também utilizadas para azeite.